Um ajuste aqui, outro reparo ali. Assim estão os preparativos do palco da Paixão de Cristo de Maringá, que é tradição na cidade. Nós tentamos trazer várias novidades, algumas tecnológicas, de pessoal. Então vamos ter o Jackson Antunes conosco, temos a voz do Cid Moreira. Então tentamos trazer várias novidades, o palco também está diferente, como a gente tenta fazer todo ano. Teve também um ensaio geral e pela atuação dessas pessoas dá para imaginar que vem muita emoção por aí. Nós estamos representando uma época diferente da nossa. Então é importante que eles estejam ali mergulhados naquele universo para que eles passem para o público essa mesma sensação, que o público venha acreditando que essa história está sendo ali representada e que o público embarque nela também. Esse é o Felipe. Além de ajudar nos preparativos, ele também atua na Paixão de Cristo. Eu já tinha assistido duas vezes antes, né? Aí quando eu comecei a participar é totalmente diferente. Em alguns momentos você consegue sentir o arrepio e parece que você está mesmo vivendo aquela cena que aconteceu há dois mil anos atrás, sabe? É muito emocionante, é muito gratificante sim para a alma mesmo poder participar do teatro. E para ele, todo ano é especial. É muito gratificante que a gente olhar e ver. Eu fiz parte disso. Essa Paixão aqui é uma das maiores do Brasil, né? Então é muito gratificante. É realmente um presente de Deus para todo mundo que participa. Tem também quem coloca a mão na massa para deixar tudo pronto para encenação. O Guilherme é um deles. Esse é o primeiro ano dele como voluntário por aqui. Nós que participamos da Igreja Católica, né? Sentimos atraído por esse chamado que ainda não é a Paixão de Nosso Senhor. Nós sentimos convidados a estar aqui ajudando, amontando toda essa estrutura para essa apresentação. Além desse grande palco de aproximadamente 500 metros quadrados, a Paixão de Cristo desse ano também tem uma grande voz, que é do jornalista Cid Moreira. Ele vai narrar toda a apresentação. A encenação será apresentada nos dias 17 e 19 na Praça da Catedral de Maringá. Esse é o segundo ano que o espetáculo vai ter intérprete de Libras. A língua de sinais vai dar essa acessibilidade ao surdo. Ele vai poder contemplar todo o teatro, não só visualizar, mas também entender o que está acontecendo. Então fica o convite. Dias 17 e 19 às 8 da noite tem Paixão de Cristo na Praça da Catedral. Música Música Música